A tensão na Etiópia aumenta e Washington decidiu nesta sexta-feira pedir aos cidadãos americanos no país que deixem imediatamente a nação africana. A iniciativa acompanha os temores de que os combatentes rebeldes da região do Tigre avancem até a capital, Addis Abeba. De acordo com um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, o entorno de segurança na Etiópia é muito instável. A advertência vai além de outra realizada no início desta semana, na qual o Departamento de Estado recomendava aos americanos que evitassem viajar à Etiópia. Nove grupos rebeldes etíopes anunciaram nesta sexta-feira a criação de uma aliança contra o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed. A aliança é liderada por combatentes da Frente Popular de Libertação do Tigre, que ameaça marchar sobre Addis Abeba. O grupo disse na quarta-feira que seus combatentes chegaram à cidade de Kemissi, na região de Yamara, a 325 quilômetros da capital. A Frente Popular de Libertação do Tigre ainda previu que a capital, Addis Abeba, poderia cair em questão de semanas. O governo etíope rejeitou as reivindicações rebeldes de ganhos territoriais, dizendo na quinta-feira que a frente estava cercada e perto da derrota. A escalada do conflito gerou alarme na comunidade internacional. De acordo com as Nações Unidas, milhares de pessoas foram mortas e centenas de milhares foram levadas pelo conflito a condições de extrema pobreza. Obrigado. 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 Obrigado.